Quereis governar o mundo com os três cristais dos dinossauros? Os cristais do rugido, da evasão e do ataque. Poder. Poder como nunca foi visto antes. Tenho de seguir o sombra até ao passado. Temos de arriscar e entrar pela cratera do vulcão. Estás pronto, Picos? Não! Vamos ter de sair daqui! Força do leão! É isso que a nossa história exige de mim. Exige vingança. Não! Um pouco mais para a direita. Não vai ser nada fácil. E agora, vou acabar contigo! Máxios Dinossauros. Brevemente nos cinemas. Também nos cinemas! Máxios Dinossauros da Câmica.